Atenção! Atenção! E com provas de pagamentos aqui no meu canal. Tenho para ter falado que já encheu muito também a minha barriga no passado recente. Então vamos aproveitar enquanto podemos. Então venha interagir e reagir com esse conhecimento. E bora para o vídeo! É isso aí família! Prestar bem atenção na advertência, né? Então, de segunda a sexta-feira, às 12 horas aqui no canal, você vai encontrar as dicas de como minerar criptomoedas na nuvem com plataformas gratuitas, tá? Atenção! 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 Atenção!